A gente fala agora sobre saúde porque tem novidades a partir desta segunda-feira, conforme anúncio da Prefeitura de Três Lagoas, os pacientes assistidos pelo SUS terão a oportunidade de ter acesso a consultas por telemedicina através do programa TLTL, que se inicia hoje. Três especialidades serão atendidas neste primeiro momento, mas já está tudo pronto, gente, para a expansão deste programa. A reportagem é do Emerson Willian. A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta segunda-feira o programa TLTL, que vai fornecer atendimentos em telesaúde para três especialidades. Pacientes que estão na fila de espera para consultas em fonoaudiologia, neurologia e neuropediatria devem ser contemplados pelo programa. As três especialidades já eram atendidas de forma presencial pelo SUS, mas a alta demanda estava dificultando uma maior agilidade nos agendamentos, de acordo com a Secretaria. Para ter acesso à consulta, o paciente deve realizar o procedimento padrão de consulta clínica até receber o encaminhamento. Os atendimentos irão ocorrer aqui, na Clínica da Criança e no Centro de Especialidades Médicas, o SEM. Ambos os locais contarão com uma sala equipada para receber o serviço de telesaúde. Em todas as ocasiões, os pacientes serão assistidos por uma equipe de enfermagem que estará presente na hora da consulta. A Prefeitura firmou uma parceria com a empresa de medicina digital Topmed Assistência Saúde para este convênio. De acordo com a Secretaria de Saúde, Elaine Fulio, a telemedicina é uma aposta para o futuro. Olha, eu acredito que nós não teremos dificuldade na era digital de hoje, né? Até porque esse paciente vai interagir com esse profissional, eles vão conversar. Então, ele pode fazer perguntas para esse profissional, ele vai falar de toda dificuldade, o que ele está sentindo, sintomas. Então, tem uma interação. E esse paciente, ele vai conversar como se fosse uma chamada de vídeo. Na verdade, é uma chamada de vídeo. Então, eu acredito que nós teremos uma grande aceitação, né? Onde nós fomos visitar, onde nós podemos presenciar esse tipo de atendimento, nós sentimos que não tem dificuldade. Então, eu aposto bastante nesse serviço. Eu acredito que a gente vai conseguir expandir com esse serviço para outras especialidades e também com o atendimento na UPA. A secretária afirma que a maior demanda atualmente tem sido para as consultas em fonoaudiologia, mas que a pasta tem notado um alto número de atendimentos em endocrinologia, oftalmologia e pediatria. E já há um estudo para que as especialidades sejam incluídas no programa. Em relação aos exames, Elayne afirma que a rede está preparada para a realização destes procedimentos. Tudo que for solicitado pelo atendimento virtual, esse paciente receberá, então será impresso ao final da consulta, será impresso, mas tudo que for solicitado pelo profissional será entregue para esse paciente, ele será manejado na rede. Então, vamos supor, passou por um atendimento de neurologia, o médico solicitou exames laboratoriais, solicitou exames de imagem, esse paciente receberá esses exames e esses exames serão realizados na rede. A secretaria também prevê a implantação do programa Tele-UPA, que deve facilitar o atendimento médico para pacientes de baixa complexidade que buscarem a unidade. Ainda não há previsão para que o serviço comece a funcionar. O objetivo é que ele consiga reduzir a fila de espera para atendimento presencial no local. Pensando que a alta demanda da UPA se dá principalmente pela procura de pacientes azuis e verdes, nós pensamos, então, nesse atendimento remoto. Porque se ele não é um paciente grave, ele pode também ser atendido remotamente. É aí, então, que vem a Tele-UPA, que vem a ideia desse atendimento via celular. Esse atendimento da UPA é um atendimento muito mais simples, muito mais simplificado do que o da telemedicina, que será ofertado no SEM e na clínica da criança. Atualmente, a UPA tem uma demanda de mais de 450 pacientes por dia e tem sofrido uma pressão crescente devido ao alto número de infecções por doenças respiratórias.